Tudo bem família? Chegou a nova MIG Flex 160 Bivolt da Boxer Soldas. Nesse vídeo eu vou te apresentar um novo modelo, ensinar sobre os parâmetros de regulagem do painel e iremos fazer os testes práticos soldando nas funções dela nesse vídeo. Então vem comigo e acompanha tudo sobre essa belezinha que já era boa e ainda ficou melhor. Vou mostrar o que vem quando você compra a MIG Flex 160 BV. Vem a fonte de solda, vem a tocha para o processo MIG Mag com o conector ouro, vem o porta eletrodo para o processo eletrodo revestido e a garra de aterramento. Acompanha uma máscara de solda com lente de escurecimento fixa, uma escovinha de aço com um martelinho para você tirar a escória e o manual de instruções com todas as informações técnicas sobre o produto. A MIG Flex 160 é um equipamento Bivolt, vem com um plug de fábrica de 20 amperes, ela pesa 13 quilos sendo portátil, aqui o botão liga e desliga, a entrada para o gás, a saída do cooler, aqui vem a ficha técnica mostrando os parâmetros dela, o ciclo de trabalho, ela é ligada em 220 e 110, é um equipamento com 15 meses de garantia, multiprocesso, pois ela é MIG, MAG, TIG e eletrodo revestido, também soldando com um arame autoprotegido, conhecido aí no mercado, apelidado de MIG sem gás. Ela tem capacidade para rolos de arame de 1 kg e 5 kg, aqui o carrinho para o arame que acompanha a roldana para arames 0.8 e 1 mm. Ela tem essa alça para transporte, pesando o equipamento sem o rolo de arame de 13 kg. Essa é a parte frontal do equipamento, aqui nós temos o conector Euro, temos aqui os conectores de 13 mm sendo positivo e negativo e o cabo para que você possa colocar no positivo para deixar a tocha positivada e também para você fazer a inversão quando você precisa trabalhar com o arame autoprotegido e caso você for trabalhar com o eletrodo revestido, você vai engatar aqui o porta eletrodo e a garra de aterramento. Agora eu vou ligar o equipamento e vou ensinar toda a regulagem dos novos parâmetros da MIG Flex 160. O painel ficou muito bonito e vocês vão ver como ficou mais fácil de ajustar todos os parâmetros dela, tendo mais opções agora. Aqui no painel ela informa que está no processo mig mag, aqui ela está ligada em 220 volts, então no processo mig mag nós temos aqui o botão de regulagem de velocidade do arame, então aqui nós conseguimos até no máximo 15 metros por minuto e mínimo de 2.5 metros por minuto. Tendo aqui uma ajustagem bem fina, você girando você consegue de um em um, caso você queira que ele aumente rápido você dá um toque rápido no botão e aí ele aumenta bem rápido. Aqui nós temos o controle de tensão no processo mig, indo também com ajuste fino de um em um ou se você girar rápido ele vai em mínimo de 10.5 volts ao máximo de 26 volts. Aqui nós temos o botão do arame, quando eu aperto e seguro ele aciona aqui a velocidade do arame, se eu segurar ele vai aumentando a velocidade, isso aqui é a velocidade que está aumentando. Então se eu segurar aqui, ele vai até 8.0, então ele lança o arame bem rápido para que você economize o gás. Na hora de trocar o arame, para você não ficar com o gatilho acionado, gastando gás, apenas aperta aqui e segura e ele começa, a velocidade vai aumentando. Aqui nós temos o botão do gatilho 2T, 4T, em 2T você aperta, solda, tira o dedo do gatilho, volta ao normal e a função 4T, você aperta e solta, ele continua soltando arame e gás soldando. Quando você quer parar a solda para as soldas longas, você vai lá dar mais um toque no gatilho e ele para de soldar. Então esse daqui em 4T é para você descansar o dedo, para quem solda muito o dia inteiro. Agora vamos mudar para o processo MMA, que é o eletrodo revestido, aí o botão aqui você vai fazer a regulagem então da corrente, então é a amperagem, você vai colocar também ajuste fino de um em um, ou se você quiser ir rápido dar um toque que ele vai bem rápido, tanto para baixo quanto para cima, e ele vai no máximo a 160 amperes, ela entrega 160 em 220, em 110 ela entrega 125, vou mostrar, vou ligar agora no 110 para vocês verem. Agora ligada em 110, ela entrega 125 amperes de máxima, essa é a corrente que ela entrega. Fábio, por que ela não entrega 160? Porque nenhum equipamento bivolt entrega a mesma coisa em 220 e 110. Em 110 ela perde um pouco da potência dela, porque é um único equipamento que tem aqui dentro. Para entregar 160 ele teria que ter uma placa para 220 e uma placa para 110, aí ficaria muito mais caro o produto. Então entrega em 125 e eu garanto que em 125 dá para soldar muita coisa em todos os processos. Vale lembrar que ela é um equipamento de entrada, é uma MIG Flex de entrada da Boxer. Voltando a tensão em 220 volts, que é o que nós iremos soldar todos os processos, para que vocês confiram esse equipamento. Agora nós vamos aqui para o processo TIG. No processo TIG também regulamos aqui a corrente, indo em máxima de 160 e a tensão dela é fixa. Vira como está bem simples os processos MIG, ele é todo revestido e TIG, com uma facilidade muito grande para você fazer essa regulagem. Agora que vocês já entenderam como regula esse painel, que é bem simples, é hora agora de irmos para o teste prático com esse equipamento. Então vamos iniciar no processo eletrodo revestido. No teste do eletrodo revestido eu não vou utilizar eletrodo 63, porque todos os equipamentos soldam. Então nós vamos utilizar o 7018, vou utilizar o Titan 312S, que é o de inox, e vou utilizar o eletrodo de ferro fundido, o Soft Flow 99%. Vou utilizar esses eletrodos para a gente ver como que vai ficar o cordão. São eletrodos de 3,20 milímetros, é esse que nós vamos utilizar. E também vou colocar ela em 110 volts e soldar com o 7018, para tirar a dúvida se ela solda em 110 volts. Já está em eletrodo revestido. Como vamos soldar com o eletrodo 3,2, eu vou colocar aqui em 120. Vamos soldar em 120 amperes. E na tensão 220 volts. Primeiro o 7018. Primeiro eu fiz com o 7018. Agora eu vou fazer com o eletrodo para ferro fundido. E agora o eletrodo para inox. Agora eu vou soldar com a corrente em 120 amperes e a tensão em 110 volts. Vou soldar com o mesmo 7018 que eu fiz o primeiro cordão. Maravilha, soldou diretão em 110 volts a 120 amperes. Maravilha, agora vamos ver como ficou. Como teste está aqui o 7018 de 3,2, o de ferro fundido 3,2, o inox 3,2 e o 7018 3,2 também. Agora soldando em 110. Notem que em 110 e 220, atenção, não mudou nada para o cordão. Agora vamos testar o arame tubular autoprotegido, que é o apelidado famoso MIG Sem Gás 08. Agora no processo MIG, como é o arame autoprotegido. Vou colocar aqui a velocidade do arame em 7, isso. Vou colocar aqui em 7 e aqui eu vou colocar em aproximadamente... Aí tem que ir ajustando, mas vou colocar em 15,5. 15,5, geralmente um pouquinho mais do que o dobro. Vou fazer um cordão para a gente ver como é que fica. É normal gerar bastante respingo, não estou usando o antirrespingo aqui. Vou tirar a escória. Esse é o resultado do cordão com o arame autoprotegido. Claro que aqui para diminuir a altura, aí é só ir ajustando os parâmetros, diminuindo, aumentando, até ajustar e ficar aí 100%. Isso aqui é só para a gente fazer um teste que ela funciona legal. Agora no processo MIG MAG, o gás eu já instalei, está aqui atrás. No arame autoprotegido, eu esqueci de passar para a tensão de 220 volts, então estava em 110. Isso até acabou ficando legal, porque dá para você notar que solda bem em 110 também. Agora eu passei para 220 e vou deixar nos mesmos parâmetros do autoprotegido para o processo MIG. Estou soldando com o arame 70S, arame 0.8 e com o gás mistura. Eu deixei no mesmo parâmetro para ver que ficou um volume alto de solda. Então eu vou aumentar a tensão para diminuir a altura do cordão de solda e vamos fazer outro cordão do lado. Vou aumentar agora a tensão aqui para deixar em 17 e vamos fazer a solda. Vejam que já dá uma diferença de uma para outra, assim você vai ajustando os parâmetros dela e vai achando o que mais vai te atender. Aqui é o processo MIG, agora eu vou soldar aqui do lado com o processo TIG. Agora eu vou pôr no processo TIG, no processo TIG a corrente, vou colocar aqui em 75, só para a gente fazer uma demonstração. Já liguei a minha tocha seca, está ligado lá no cilindro de argônio puro. Vou utilizar uma vareta de adição que é a ER70S e fazer aqui apenas uma demonstração para vocês verem ela soldando em TIG. Deixa eu abrir o gás. Ele é um TIG Lift, eu vou encostar para ele poder abrir o arco. TIG. 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 E essa aqui é no processo TIG aço carbono. Que eu fiz apenas uma soldinha simples aqui no aço carbono, usando a TIG, só para mostrar que dá para fazer uma soldinha aí em aço carbono legal com a tocha seca, utilizando a MIG Flex 160 BV. Agora eu vou fazer um teste bem simples, soldando aço inox com essa máquina, com a tocha original dela, sem fazer a troca pela que tem o conduíte de poliamida, que é o ideal para se soldar inox. Eu coloquei uma regulagem aqui aproximada, como é um teste eu não vou procurar o ideal para soldar, não estou ensinando soldar inox, mas em 9 metros por minuto a velocidade do arame e a tensão em 18 volts. Vale lembrar que a tocha, o cabo deve estar totalmente esticado. Aqui eu fiz uma curva, porque eu quero mostrar o equipamento e a solda ao mesmo tempo, para que vocês vejam que é com ela que nós estamos fazendo uma solda MIG em aço inox. Claro que se tem que ir achando o ponto melhor possível na hora de fazer a solda, para não dar mordedura, para não ficar um volume muito alto de solda. Então, aqui eu não estou ensinando soldar inox, apenas estou mostrando que em uma emergência, com a tocha original da máquina, dá para se fazer solda em aço inoxidável. Bom, em inox ela solda aí, na hora que você precisa de uma emergência você não tem que mudar nada. E alumínio? Será que solda? Eu coloquei o rolo ER 4043 de 1 milímetro nela, a única alteração que eu fiz foi a ponta, porque ela estava com 08, ou outro arame de inox, passei para 1.2 e o arame 1. Então tem que ter uma folga a mais na hora de soldar o alumínio. E eu não mudei a tocha, não estou utilizando uma tocha de poliamida, é a original que veio nela. Será que a gente consegue soldar em uma emergência a alumínio? Teria que trocar a roldana também, porque ela está em canal V, que é a original de fábrica, mas eu deixei ela com essa mesmo, porque o ideal é colocar o canal em U, para poder fazer a solda. Então, vamos deixá-la original e ver se ela consegue fazer aí uma solda de emergência soldando no processo MIG? Eu regulei a velocidade do arame em 8.1 e a tensão em 12.5. Vamos ver se ela solda? A única coisa que eu fiz foi colocar a máquina ali, para manter a tocha esticada, porque como ele não tem poliamida, é claro que ele vai acabar embolando e não vai dar certo. Então eu vou deixar esticado e fazer aqui, só para a gente fazer um teste, para ver se em uma emergência a gente consegue soldar alumínio no processo MIG. A tensão está baixa. Aumentei mais a tensão, para a gente ver. Aqui dá para ver que o primeiro não ficou legal, o segundo já melhorou, dá para melhorar mais, mas eu quero só mostrar que em uma emergência você consegue soldar alumínio no processo MIG. Tá aí família, fiz vários testes com ela, pois se trata de uma multiprocessos, no qual se você tiver um equipamento desse, você tem uma infinidade de possibilidades para você fazer de solda com um único equipamento. Deixa abaixo nos comentários o que vocês acharam. Espero que tenham gostado, Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.